Projeto João 9 O Livro de Provérbios Versão Bíblia de Jerusalém Nova edição, revista e ampliada Paulus Editora, 2002 Capítulo 4 1. Escutai, filhos, a instrução de um pai Ficai atentos para conhecer-lhes a inteligência 2. Eu vos dou uma boa doutrina Não abandoneis minha instrução 3. Também eu fui filho do meu pai, amado eternamente por minha mãe 4. Ele me instruiu assim Conserva minhas palavras no teu coração Guarda os meus preceitos e viverás 5. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência Não te esqueças delas, nem te afastes de minhas palavras 6. Não a abandones e ela te guardará Ama e ela te protegerá 7. O princípio da sabedoria é Adquire a sabedoria, com todos os teus ganhos, adquire a inteligência 8. Estreita-a e ela te fará crescer Abraça-a e ela te honrará 9. Fará em tua cabeça um formoso diadema e te singirá com brilhante coroa 10. Meu filho, escuta e recebe minhas palavras, e serão longos os anos da tua vida 11. Eu te instruo no caminho da sabedoria, encaminho-te pelas sendas da retidão 12. Ao caminhar não serão torpes os teus passos, e ao correr tu não tropeçarás 13. Agarra-te à disciplina e não a solte-se, conserva porque é a tua vida 14. Não vás pela senda dos ímpios, não avances pelo caminho dos maus 15. Evita-o e não o atravesses Afasta-te dele e segue ao lado 16. Eles não dormem sem ter feito o mal, perdem o sono se não fazem alguém tropeçar 17. Comem o pão de maldade e bebem o vinho de violências 18. Mas a senda dos justos brilha como a aurora, e vai alumiando até que se faça o dia 19. O caminho dos ímpios é tenebroso, não sabem onde tropeçam 20. Meu filho, se atento às minhas palavras, dá ouvidos às minhas sentenças 21. Não se afastem dos teus olhos, guarda-as dentro do coração 22. Pois são vida para quem as encontra, e saúde para a sua carne 23. Guarda o teu coração acima de tudo, porque dele provém a vida 24. Afasta-te da boca enganosa, vai para longe dos hábios falsos 25. Os teus olhos olhem de frente, e o teu olhar dirija-se para adiante 26. Aplaina o trilho sob os teus passos, e sejam firmes todos os teus caminhos 27. Não te desvias nem para a direita e nem para a esquerda, afasta os teus passos do mal 22. Gioca 22. Gioca 22. Gioca 22. Gioca 24. E Dan Mang 23. A CIDADE NO BRASIL